Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 147, verso 6. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. A palavra humildade tem sido muitas vezes mal empregada para caracterizar aquelas pessoas que são pobres e desfavorecidas. Porém, a humildade está relacionada a outros importantes aspectos da nossa vida. Eu li um texto interessante sobre humildade e eu quero compartilhar com você algumas frases desse texto. Olha só o que o articulista escreve. Humildade é você dar o melhor de si sem se sentir melhor que os outros. Humildade é você ter consciência das suas qualidades, mas reconhecer que tem muitos efeitos também. Humildade é você admirar os outros pelo que fazem, sem esquecer que você também é capaz de fazer as coisas maravilhosas. É você aceitar cargos importantes, mas fazer deles uma maneira de servir ainda mais. Humildade é você aceitar a vontade de Deus sem abrir mão da sua responsabilidade de tomar decisões e fazer a sua parte. É você saber que faz parte do universo e que é uma peça importante na engrenagem criada por Deus. Humildade é você dar a sua opinião com a disposição de ouvir a opinião do outro. Humildade é você ser capaz de aprender com os outros sem perder a sua identidade própria. É você usar os bens da melhor forma possível sem se tornar escravo deles. Humildade é você saber viver na simplicidade sem sentir-se superior àqueles que são apegados às coisas materiais. É você olhar para frente e seguir adiante sem esquecer quem está do seu lado. É você escalar as alturas sem pisar em ninguém. É você saber que a santidade só faz sentido na convivência com as pessoas. Humildade é você oferecer aos outros o que você tem de melhor, sem impor-se a ninguém. É você não depender de elogios nem recompensas para fazer o que é certo. É por tudo isso que o salmista diz que Deus ampara os humildes. E num tempo onde as pessoas só pensam nelas e nos seus interesses, ter alguém que olha para as nossas necessidades e nos estende a mão é algo maravilhoso. No livro O Maior Discurso de Cristo, página 92, Ellen White escreve Nosso Pai Celestial sabe que temos necessidade de todas as coisas e somos convidados a pedir isso a Ele. E é mediante o nome de Jesus que se recebe todo o favor. E Deus honrará esse nome e suprirá nossas necessidades dos tesouros de sua liberalidade. Note que a expressão tesouros de sua liberalidade é muito forte. Deus tem muitas coisas para nos oferecer. Ele é muito liberal. Ele apenas precisa sentir que existe em nosso coração esse sentimento de humildade. Talvez estejamos deixando de receber de Deus muitas bênçãos e muitas graças porque estamos alimentando em nosso coração o orgulho. No livro de Tiago, capítulo 4, verso 6, nós lemos que Deus resiste aos soberbos, ou seja, aos orgulhosos, mas Ele dá graças humildes. No livro de Provérbios, capítulo 29, verso 23, Salomão escreve Então, se a palavra hoje nos diz que o Senhor ampara os humildes, precisamos pedir ao Senhor que nos dê essa humildade e que Ele nos ampare em nossas necessidades. Esse é o caminho para recebermos do Senhor a graça, para recebermos do Senhor a sua misericórdia e para recebermos do Senhor os seus grandes benefícios. Então, se esse é o seu desejo, feche os seus olhos com fé e com humildade e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, nós estamos aqui na Tua presença para com humildade nos aproximarmos do Teu trono de graça. Vimos, Pai, que a humildade é a chave para abrirmos os celeiros do céu. A humildade é a chave, Pai, para recebermos a abundância de bênçãos e de graças das Suas poderosas mãos. Então, Pai, nos dê um coração humilde, tire do nosso coração o orgulho, tire do nosso coração tudo aquilo que nos coloca em posição da qual não deveríamos estar e muito menos aspirar. coloque-nos, Pai, sempre na posição de humildes filhos Teus para que, através da Tua bênção, Pai, recebida, possamos agregar valores, agregar novas experiências e, sobretudo, Pai, agregarmos uma vida que realmente dignifique o Teu nome. Pai querido, dá-nos, portanto, mais humildade e nos dê, portanto, a Tua bênção nesta hora. Humildemente, nós Te pedimos todos esses favores e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus por essa exortação da Palavra. Talvez você esteja deixando de receber muitas coisas dEle porque você não está permitindo que Ele desenvolva em você o senso de humildade. Então, seja humilde diante de Deus e receba muito mais do que aquilo que você imagina ser capaz de receber. Se você foi abençoado com esse vídeo, compartilhe. se você quer receber uma oração especial, deixe abaixo aqui o seu pedido, deixe abaixo aqui o seu agradecimento e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma caminhada de muitas vitórias. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.